oi gente eu resolvi voltar aqui no shopping vulcano bono é para quem não viu esse vídeo vou deixar linkado aqui e vou dar uma passadinha novamente na arte caso eu vim aqui exclusivamente para ir naquela loja ali de frente e aquela loja que está tudo com 70% de desconto eu resolvi pegar mais alguma coisa para aproveitar a oportunidade então se elas deixarem de novo eu filmar eu iria mostrar pra vocês não vou comprar muitas coisas acho que 34 peças no máximo mas enfim o que eu puder mostrar pra vocês e as cumprinhas é claro que ele mostrar aproveita para dizer que você está chegando no canal agora seja muito bem vindo se você não é inscrito e quiser se inscreva me fica também no instagram que é lisboa ponto giovanna giovanna com i e 2n aqui está escrito que está tudo com desconto sino a 70 fino não até 70% em toda a mercadoria da loja e logo na entrada aqui tem uma árvore de natal bem grande e ele já colocaram aqui alguns enfeitinhos de natal como eu falei tá valendo muito a pena comprar porque está tudo realmente com desconto mas eu vou passar direto aqui dessa vitrine de natal sou aqui pra vocês terem uma visão geral da loja eu tô chegando agora vou lhe perguntar vendedora se eu posso continuar filmando ok posso continuar filmando como eu falei eu não fio sem pedir permissão a gente para tudo com essa xícara aqui ela está deixa eu ver aqui 15 e 50 porém ela tá claro né todos os produtos 70 por cento de desconto não precisa estar falando para não ficar repetitivo na verdade eu dei uma passadinha aqui na loja hoje pra tá pegando é alguma coisa para o meu cantinho de café eu quero estar mudando ele mais uma vez novamente de novo mas eu não vou fazer vídeo não que já tem acho que três líder no canal de cantinho de café mas enfim eu quero estar mudando algumas coisinhas na verdade já comecei a mudar e aí que vocês quiserem mostra pra vocês na verdade é pouquinha coisa mesmo mas olha só quanta coisa linda esses copinhos aqui olha com estilo country serve inclusive escrito logo olha serve inclusive é pra natal também essa garrafia e hoje eu tô com mais tempo que eu tô sozinha que eu comprei de viagem ela tá por cinco euros acho que eu vou levar essa daqui pra dar de presente a ele que ele vai amar lá na nossa cozinha acho que tem tudo a ver gente na verdade tem tanta tanta coisa que eu não sei nem o que olhar nem que mostrar pra vocês olhem só aquelas canecas ali em coração bom eu vou fazer o seguinte eu vou escolher as coisas é que eu quero e depois eu vou mostrando mais pra vocês olhem essa linha vinha com rosa com bege com tons pais com os pastéis olhem as canecas pra quem é louco por caneca eu não sou tanto eu gosto mas não faço mas não faço coleção de canecas olha essa fechinha de pão graça eu gostei demais dessa linha aqui também olha o conjunto desses copos é sair 16 euros mas olha que graça tem todo o conjuntinho aqui nessa mesma linha tem as bandejas que igualzinho aquele descansador que eu comprei pra tá colocando na uma bancada da filha aqui tem essa linha assim mais colorida que não é muito no estilo ou nem essa tá coisa linda toda se renda de violão e ali está ainda é que eu não vou comprar dessa vez que vocês gostaram muito aqui no canal que é aqui olha o cortário o corta cebola ainda está aqui tem toda essa linha aqui gente em latinhas para jardim vejam que graça tudo muito muito fofinho olha aqui casa e jardim no graça essa eu sou pra meio aqui a sessão corujinha vejam quanta coisa fofa de corujinha eu aproveito para mandar um beijo para uma nova amiga aqui do canal diz que ela é de portugal até limou que é a o filho lá beijo pra você eu filha lembrei logo de você quando eu vi tantas corujinha fofinha eu vi no seu vídeo de comprinhas você comentando é que gosta de corujinha e aqui realmente tem várias bem bem fofinho aqui a sessão da loja que é a parte que me toca que são essas coisas fofas no estilo chave chique provençal que eu amo de paixão olha só essas louças a gente que coisa mais fofinha gostei demais desse bolha aqui ele está por 39 mas tem o desconto como eu falei eu falei muita coisinha gente tô tentando filmar o mais devagar possível para que vocês possam ver tudinho aí nos mínimos detalhes eu super amei essa caixinha de chá gente olha só que mimo com esse coraçãozinho aqui muita coisinha linda muita coisinha linda muita coisinha linda e se a gente realmente não se controlar acaba fazendo um estrago olha aqui árvore de natal branquinha 12 euros como falei claro né tudo tem o desconto esse aqui também tá uma fofurice é um porta vela assim bem rústicozinho tem muita muita coisa quadrinhos mobília e cestinhas eu gostei muito de uma caixinha de remédio porém ela vem escrito assim emergência meu marido não gostou muito não mas ela é bem fofa e vejam que tudo essa bandeja ela tem uma frase escrita aqui mas eu tô sem óculos não tá dando para eu ler tem três tamanhos mas eu não vou comprar gente que eu já tenho muita bandeja mas que é uma minha tentação é que graça essas caixas em forma de livros tem a pequenininha tem essa média tem a grande mas eu gostei muito muito dessa aqui olha que coisa fofa ela serve para a gente tá decorando também pra tá guardando alguma coisa mas tá sem preço que bandeja mais fofa gente olha só que que delicadeza que mima bom gente para finalizar esse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas comprinhas é como eu falei eu fiz bem pouquinhas compras como eu falei lá no início do vídeo que não iria comprar muitas coisas até porque o que eu fui comprar eu não encontrei mas antes de passar na arte casa eu dei uma passadinha na cor importe um dia desse eu vou ver se eu consigo filmar lá nessa loja para vocês verem uma loja estilo chave chique provincial um sonho e também é quando eles fazem promoções na verdade tem sempre promoção lá dá para a gente tá comprando algumas coisinhas coisas fofinhas eu super amei esse pregador ele vem com esse ganchinho aqui atrás para em pendurar na parede escrito mercoledí que é quarta-feira que é o meu dia da semana preferido e a gente pode estar aqui pregando nele alguma coisa algum recadinho uma foto enfim ele provavelmente vai fazer parte de um cantinho da cozinha que eu estou aqui concluindo desde a época da reforma ainda não ficou pronto quando ficar é claro que eu irei tá mostrando para vocês e comprei esses dois vazios esse de café que vai para o meu cantinho de café como eu falei tô mudando algumas coisas e enfim essas três peças na cor importe eu paguei 12 euros que eu não lembro o preço de cada uma e comprei esse outro vazio muito fofinho que é escrito espécie que eu quero tá colocando canela dentro dele então eu gostei demais na arte casa eu comprei essa plaquinha escrito open que é um abridor é de garrafa assim estilo retrô eu estava namorando ele já bastante tempo e ontem eu vi a oportunidade de comprar até pelo desconto de 70% eu super amei e ela vai para uma parte da cozinha que eu ainda estou terminando e é claro que depois eu virei mostrar para vocês eu não lembro o preço de cada item aqui mas ao todo eu gastei 20 euros comprei essa caixinha organizadora ela pode ficar dentro de gaveta é mas a minha vai ficar exposta mesmo é na minha área de serviço para eu colocar as minhas escovas pentes enfim eu tava procurando há bastante tempo e enfim encontrei comprei essa canequinha muito fofa I love coffee eu comprei só uma porque ela vai ser decorativa não vou usar porque eu tenho outras canequinhas aqui em casa mas ela também vai para o cantinho de café que como eu falei para vocês eu tô mudando algumas coisinhas comprei essas mesangés elas não foram muito baratas em relação a outras que a gente encontra por aí mas eu gostei muito do estilo delas e se eu não tiver colocando essas esses copinhos é garrafinhas na mesa do escritório do companheiro de viagem ele passa o dia todo sem beber água eu super amei eu não gostei muito da cor do dos canudos eu acho que não tem muito a ver com as cores aqui é do copinho mas enfim só tinham esses aí e eu acabei comprando porque na verdade eu gostei bom gente foram essas as compras eu espero que vocês tenham gostado não esqueçam olha de deixar o seu joinha grande beijo e fiquem com Deus